Olá, o Mano Repórter conversou hoje com o Paulo Moraes, ele é sócio fundador da Espaço Laser, rede de franquias de depilação. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, é um prazer estar com você. Desculpa. Paulo, para a gente abrir essa entrevista, eu queria que você contasse a origem do negócio. Como essa ideia surgiu, como foi o desenvolvimento? A Espaço Laser surgiu 15 anos atrás, de uma conversa de três pessoas sem muita pretensão, uma conversa de final de tarde, Igor, Tito e eu, pensando um pouco o que poderia ser o futuro da depilação no Brasil e olhando o cenário mundial e desacreditando totalmente no passado e na figura da depilação a cera rudimentar, pouco higiênica, dolorida. A gente viu e vislumbrou, naquela época o Igor tinha uma clínica estética, ele é médico de informação, e a gente discutia que talvez a depilação a laser pudesse ser o caminho do futuro, uma nova tendência. E junto disso a gente pensava que a gente precisava criar algo replicável. É verdade que quando a gente criou o projeto dessa conversa de três amigos, que surge a ideia de fazer essa empresa, a gente imaginou que a nossa empresa, quando estivesse bem grande, teria 10 lojas em São Paulo. Hoje a gente tem quase 500 lojas no Brasil e só em São Paulo 112 lojas. Então o sonho mudou um pouquinho de tamanho, mas naquele momento a gente entendia que o laser seria a tendência natural. Então vocês basearam essa ideia tentando profissionalizar esse tipo de serviço. Mais do que isso, democratizar um tipo de tratamento que a gente entendia que era muito mais vantajoso, muito mais eficiente, muito mais higiênico do que o que vinha acontecendo no mercado naturalmente. Então a gente acreditava que aquilo que a gente ia oferecer seria algo democratizando o tratamento, que até aquele momento se restringia poucas clínicas de alto padrão. Então poucas pessoas podiam ter acesso a essa metodologia de tratamento. E a ideia é que isso se ampliasse para um leque maior de pessoas. E qual foi o maior desafio nesse começo de vocês? Naturalmente, com todo o negócio que está começando, e começou pequeno, nós começamos com duas unidades apenas, inclusive a primeira do shopping, no shopping Morumbi, a dificuldade de capital. A gente tinha um capital limitado, tanto é verdade que nós começamos com duas unidades e uma máquina apenas, porque o investimento na máquina era e ainda é um investimento relevante. Então a dificuldade de crescer, não tendo muito dinheiro para investir e fazer a coisa acontecer. E nessa trajetória, qual foi a virada de jogo? Quando vocês perceberam que o negócio estava começando a dar certo? Ao longo da história, em 15 anos de história, e é importante que se diga, nós aprendemos muito, algumas vezes errando e outras acertando, mas acho que a gente tem dois momentos importantes na nossa empresa, que fazem viradas relevantes na estrutura nossa. Nós surfamos a onda, lembra da época das vendas coletivas, Groupon, Gricon e outras empresas que existiram nesse mercado? Nós surfamos essa onda. Nós fomos a empresa de maior volume de vendas por esse canal na área de serviços. Para você entender o que eu estou falando, quando nós começamos nesse canal, e a gente não acreditava muito, a gente na verdade entrou para o convite de uma amiga do nosso sócio, não acreditando muito nele, nós vendemos em um dia 1.800 tratamentos com apenas, naquela época a gente só tinha 7 unidades. A gente não tinha nem estrutura de telefone para atender o número de pessoas que compraram o nosso tratamento. E ali a situação era uma só. Ou a gente pedia desculpa a todo mundo, devolvia o dinheiro, ou se preparava para atender todo mundo. O caminho que a gente escolheu foi, vamos comprar máquina, vamos fazer investimento, assumindo inclusive dívidas para poder fazer isso, estruturar um call center mínimo para poder atender os telefones. E essa foi a primeira acelerada forte que nós tivemos na empresa. O segundo momento que a gente tem um crescimento muito forte é quando a gente lança a nossa rede de franquias, já em 2015. Para você entender o que eu estou falando, em 2015, quando nós lançamos a rede de franquias, a gente imaginava que venderíamos e teríamos 40 unidades novas por ano. Nós vendemos em um ano 120 unidades. Então, você tem uma estilingada de 33 unidades de 2015 para final de 2018, 450 lojas. Hoje, 450 lojas. Hoje, nós estamos com 486. Todo dia muda um pouco. A gente está abrindo quase todo dia loja. Então, para a gente entender como funciona essa rede de franquias, eu queria que você explicasse com mais detalhes. Em quantos estados vocês estão e como é feito esse processo, essa decisão de onde a gente vai abrir uma franquia? Na verdade, nossa operação não é só de franquia. Aliás, eu diria hoje que nós somos hoje muito mais uma empresa operadora do que de franquia. Nesse universo total de quase 500 unidades, nós temos 310 unidades próprias. Nós operamos efetivamente no dia a dia ali na ponta, no balcão. Estamos em todos os estados, todas as capitais, todas as cidades acima de 100 mil habitantes. O desafio agora é a gente entrar nas cidades de menor tamanho. Então, nesse crescimento e o que a gente busca nesse momento são franqueados dessas cidades menores. E uma exigência muito clara para a gente é que o investidor tem que ser um morador e pessoa que esteja todo dia no negócio, dividindo as dores do funcionamento junto com a gente. Então, ainda tem muita expansão para ser feita, para você entender o que eu estou falando. A gente tem um projetado em cinco anos dobrar o tamanho da rede. Estou dizendo que daqui a cinco anos o Espaço Lourdes terá mil lojas abertas só no Brasil e 400 na América Latina. Tirando o Brasil, mais 400 entre Chile, Peru, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia. Venezuela, infelizmente, ainda não. E qual é o faturamento de vocês? Esse ano a gente tem projetado um orçamento de venda em toda a rede de 1 bilhão e 30 milhões. Esse é o sellout de toda a rede. É um faturamento expressivo. E a gente tem a grata surpresa que já estamos no meio do ano. Olhando o nosso orçamento, a gente tem cumprido rigorosamente o orçamento dentro do previsto. Então, com certeza, entregaremos esse resultado. Então, você falou dessa expansão, essa descentralização vai ajudar a manter o negócio como sustentável. Exatamente. Na verdade, o negócio é sustentável no seu funcionamento. Não se cresce negócio sem que ele tenha condições de pagar a conta. Nós somos meio avesso a negócios construídos em cima de planilha apenas. Como nós nascemos pequenos e vivemos fazendo essa caminhada passo a passo, a gente sempre acreditou que o negócio só cresceria se ele tivesse condições de crescer com as suas próprias pernas. Então, coloquei crescendo em objetivo acelerado, mas sabendo que a rede tem um crescimento sustentável. Você falou que a rede também está em alguns países da América do Sul. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a operação. Onde vocês estão e qual é a diferença entre os negócios lá e o negócio aqui no Brasil? Nós começamos o processo de levar a espacialidade para fora do país com a Argentina. Algumas pessoas chamaram a gente de louco, porque, afinal de contas, nossos irmãos vivem hoje uma situação econômica não tão favorável. A verdade é que em menos de um ano já nós temos quatro unidades abertas, até setembro teremos mais duas e terminaremos os anos com dez unidades abertas em Buenos Aires apenas. O projetado para a Argentina serão 90 unidades. Lá se construiu também uma relação de sociedade. Nós temos um sócio operador argentino que conhece bem a cultura local. É lógico que, como todo negócio, existe o ajuste para entender a cultura do país em que você está entrando, mas conseguimos imprimir nosso ritmo e nossa cultura ao negócio. De forma que hoje já é sucesso na Argentina, a Definite by Espaço Laser, porque lá tem um nome um pouco diferente, porque Espaço Laser na Argentina, por causa do espanhol, soaria um pouco estranho. E a gente entendeu que precisava, inclusive, fazer essa climatização da marca. Então lá se chama-se Definite by Espaço Laser, mas já é sucesso. Então, antes de entrar nesse negócio, precisa conhecer também o mercado local e tudo mais fazer essa conscientização. Muito, com certeza. Você é um entrante no mercado, um estrangeiro, a gente precisa ter clareza disso, para que haja sucesso, é importantíssimo que se compreenda a cultura local, o padrão de consumo, a forma de viver. E a gente procurou, antes de efetivamente decidir, fazer essa decisão de começar o negócio lá, entender todas essas variáveis, inclusive elegendo um sócio local, para que a gente tivesse esse senso crítico do que é o país, para que a gente avançasse. E que outros fatores, o que vocês estão fazendo para impulsionar ainda mais o crescimento da rede? Na verdade, nós temos várias frentes. A expansão, como eu disse para você, é forte. O próximo país a ser, que a gente está estudando a abertura, é o Chile, na sequência, a Colômbia. E, talvez, junto disso, o Peru. A gente tem olhado muito onde a gente entende que o mercado entende e tem capacidade da nossa tecnologia. A gente tem uma tecnologia hoje importante, diferente das que existem hoje, porque o que aconteceu, naturalmente, nós fomos desbravadores desse mercado e, consequente, ao longo do tempo, algumas pessoas acharam que poderiam fazer o igual. Nós temos uma absoluta tranquilidade de que a tecnologia que a gente tem hoje, de depilação, sem sombra de dúvida, é a melhor de todas as outras que estão por aí. Então, a gente tem muito forte a questão tecnológica, não só dos nossos equipamentos, mas também a parte de tecnologia, da informação. A gente tem forte investimento nessa área. A gente entende que esse é um mecanismo de muito apoio e ajuda a nossa ferramenta de funcionamento. E, acima de tudo, o relacionamento com o ser humano. E, Paulo, para a gente até encerrar essa entrevista, eu queria que você falasse sobre o cenário econômico. Como o cenário econômico, o atual cenário econômico brasileiro, afeta o negócio de vocês? Na verdade, é assim. O Brasil sempre viveu de crises. Ao longo da sua história, em 15 anos, a gente, como todos os brasileiros, existiu alguns momentos de crise. O segmento de estética, de forma geral, é mais resiliente a momentos de crise. Não que ele não sofra. Ele sofre também. Mas, menos que outros segmentos que sofrem muito mais que a gente. Então, não que a gente não esteja sentindo um momento de crise. Talvez, se tivesse um país numa situação melhor, o crescimento e a forma de desenvolvimento seria melhor. Mas, a verdade é que essa variável de crise, para a gente, não é algo que nos preocupa tanto. Tanto é verdade que, mesmo com todos esses cenários desfavoráveis, a gente continua investindo e acreditando no país, e acreditando no nosso negócio. Para que você entenda a dimensão do que estou lhe falando. Hoje, em nossa rede, nós temos praticamente 6 mil pessoas, famílias, que trabalham diretamente com a gente. A gente sabe da responsabilidade social, inclusive, que a gente tem dentro desse cenário. E a gente aposta nesse crescimento, nessa forma de agir. Então, passando um pouco, uma borracha na palavra crise, para que ela não venha na nossa cabeça, a gente tem focado no que a gente pode fazer de melhor crescer e enfrentar os desafios colocados. É lógico, se o país melhorar e o cenário econômico melhorar de forma toda, vai ser melhor para todo mundo, inclusive para nós. Então, Paulo, para a gente fechar essa entrevista, como você projeta a Espaço Laser para os próximos anos? Onde você espera chegar? Então, como dito, a gente já tem um projeto desenhado para 5 anos, ok? E se a gente conseguir cumprir o que a gente está desenhando, provavelmente daqui a 5 anos eu vou sentar aqui com você para te contar que a Espaço Laser tem mais de mil lojas abertas em todo o Brasil. e provavelmente na América Latina, excluindo o Brasil, mais 400. Então, uma rede de 1.400, 1.500 unidades abertas, com alegria e satisfação de dizer que a gente transforma de forma positiva a vida das pessoas. Porque o nosso tratamento, a gente costuma dizer que é mais do que depilação a laser. É construção de autoestima das pessoas que podem se cuidar com a gente e se sentir melhor, felizes, transformadas. Podendo fazer, inclusive, coisas que não faziam. Você consegue entender uma pessoa que tem problemas hormonais ou não pode usar determinado tipo de roupas e a partir do nosso tratamento passa a poder usar, inclusive o biquíni. Então, é isso que lhe dá enorme alegria e satisfação saber que a gente contribui de forma positiva para a sociedade. Paulo, muito obrigado. Obrigado pela gentileza, entender nossas dúvidas. Eu que agradeço. O Manipat conversou hoje com o Paulo Moraes, sócio fundador da Espaço Laser. Obrigado pela atenção e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.